E aí, gente? Hoje eu tô aqui pra falar do filme Jojo Rabbits, de 2019, que saiu até no jornal um monte de coisas falando sobre ele, porque é um filme muito interessante que, a princípio, eu pensei, bom, acho que é um filme que vai se falar só sobre meio que uma piada, assim, porque o Jojo tem o Hitler como o amigo imaginário dele. Então, a pessoa pensa, ah, vai ser um filme meio comédia, vai ser uma coisa, assim, meio, não vai ser, assim, né? Ah, tá, é um filme sério. Me enganei feio. Também pensava isso, o filme realmente começa, assim, e tu se perde um pouco na cronologia, porque parece uma coisa, assim, meio estranha e depois tu vai vendo que não, realmente se passa nos anos da guerra, mas no começo eu até achei que era um guri que, nos dias atuais, tinha o Hitler como amigo imaginário, mas não. E, então, o filme vai acontecendo e o Jojo é um hitlerista fanático, da juventude hitlerista, que tinha muito isso na época. E o filme, a proposta dele é justamente mostrar o impacto que teve nas crianças essa juventude hitlerista, pois é só pensar um pouco, né? Era uma lavagem cerebral desde criança, tanto no colégio, todos sofriam essa lavagem contra os judeus, mas a juventude hitlerista estava lá nos acampamentos fazendo táticas de guerra, aprendendo desde criança a fazerem as coisas, a matar, a importância de engravidar as mulheres arianas, que eles até mencionam. Então, é legal porque, ao mesmo tempo, eles ridicularizam o nazismo e também eles mostram a realidade. E o Hitler é super cômico, porque tu pensa, ah, vai ser, né, o Hitler, né, ah, 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 não. Então, ele é um hitler, assim, que conversa de boa com o guri, então é muito engraçado. E o guri é bem fora da casinha. E tem vários atores, assim, bem famosos nesse filme, tanto que a mãe dele é a Scarlett Johansson. E ela, não vou dar spoiler, mas ela não é muito, assim, feliz que o filho dela fica lutando, assim, a favor do nazismo, né? E é um hitlerista, assim, convicto, nazista. Então, assim, as coisas que o guri fala, tudo, é muito... dá pra ver que tá encruado aquilo ali nele, que tá dentro dele já. E é o que aconteceu com vários alemães naquela época, que cresceram nesse período, tiveram aquela lavagem cerebral maior. E acreditavam piamente que aquilo tudo estava certo, mais do que os próprios adultos, né? E a importância, assim, que eles tinham pro Reich. E, tirando isso tudo, acontece, assim, uma série de situações na qual o menino nunca tinha sido exposto e visto, assim, um judeu. E quando ele vê um judeu, ele fica fascinado, porque ele não... ele só ouve falar e não entende. Daí acredita em tudo, nas histórias mirabolantes, nas coisas. Então, é muito show, assim, de ver aquilo ali. E depois, acontecem várias coisas, assim, que mostram os jovens lutando na guerra, o quanto era triste. Mostram tudo que o gurizinho teve que passar, o impacto psicológico mesmo que ele teve que sofrer, com várias coisas, situações que acontecem no filme, que fazem, graças a Deus, ele cair na real. Mas, até cair na real, ele sofre muito, bastante mesmo. E, em vários momentos, assim, ele tem um impasse dentro dele, que ele quer ser amigo desse judeu. Mas, ao mesmo tempo, ele vem e o Hitler aparece pra ele e fica conversando com ele, ele dizendo, não, tu não pode ser amigo dele, tu sabe que os judeus são ruins, são malvados e tal. Então, ele fica num conflito interno. E, detalhe, esse gurita em 10 anos. Então, é um filme, assim, que vale realmente a pena, porque ele começa, assim, com uma coisa que tu pensa, ah, que vai ser um filme meio palhaçada, mas ele termina com um final bem diferente. É uma coisa, assim, que ninguém espera. Então, espero que vocês olhem o Jojo Rabbids.